Outra grande novidade anunciada hoje, essa sim, oficial, apesar de ainda, não sei se já foi publicada no Diário Oficial, que é o mais oficial de todos, mas enfim, é o anúncio do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, um professor de 67 anos, esse sim, com um currículo admirável, ele tem pós-doutorado, inclusive, fez estudos fora do Brasil, e uma pessoa que já esteve, inclusive, já trabalhou, inclusive, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, isso quando o ministro da Educação era o Ricardo Vélez, logo no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, Portanto, o Carlos Alberto Decotelli da Silva, ele ficou no governo Bolsonaro de fevereiro até o fim do ano passado, quando entrou o Weintraub, e aí houve ali uma incompatibilidade, e ele acabou saindo. Foi um nome bem recebido, em princípio, pelo que se ouviu aí as discussões, seria uma figura justamente, primeiro, que tem currículo, né, é uma pessoa que é mais moderada, é considerada muito mais bem educada, e literada, né, como é que se fala, é uma pessoa que sabe escrever, sabe falar o português corretamente, né, e além disso, um militar, décimo primeiro militar no governo de Jair Bolsonaro, ele que é um almirante reformado da Marinha, né, e, mas pelo menos é uma solução para essa pasta, é fundamental para o Brasil, a gente sabe, enquanto isso, a educação, a saúde, melhor dizendo, né, continua vaga ali com o ministro Interino, e a Secretaria de Cultura, já temos um novo nome no lugar da Regina Duarte, que é o Mário Frias, ou seja, 6 por meia dúzia, ficamos 0 a 0. É isso aí, o que que você achou desse nome, Joel, o que que você achou das repercussões em torno do nome do Carlos Alberto Decotelli da Silva, novo ministro da Educação? Vamos falar já da Educação, só um brevíssimo comentário sobre a cultura antes, é um pouco 6 por meia dúzia, mas também a gente saiu da novela das nove, e viemos parar na malhação, né? É verdade, nossa, não é uma mudança, vamos ver o que que muda, aí eu não tenho grandes expectativas para a cultura neste momento. É verdade. Uma coisa sobre a educação, uma coisa sobre a educação não dá para ter dúvida, é um nome superior ao Weintraub. Weintraub foi o pior ministro da Educação que o Brasil jamais teve, alguém sumamente desqualificado, incompetente, mal intencionado, que dedicou seus dias a criar brigas e fazer xingamentos nas redes sociais, e que não apresentou um programa concreto, um resultado de absolutamente nada, inclusive uma das principais discussões que a pauta, que a pasta da educação enfrenta neste momento, que é a renovação do Fundeb, uma das principais ferramentas de financiamento da educação básica pelo Brasil. O ministro Weintraub, o ex-ministro Weintraub, sequer tocou nessa discussão, ela tem sido feita no Congresso. E tem um prazo para isso acontecer, né, Joel? O prazo está acabando para a casa de defesa. Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer o Fundeb, vai ter que ser renovado, então temos que decidir quais são os critérios. E é uma discussão que pode ter impactos seríssimos na educação. Se a gente tiver bons critérios de financiamento, a gente cria incentivos para a melhora da educação no país inteiro. Se a gente tiver critérios ruins, ou se a gente nem renovar, daí a gente ou não dá incentivos corretos para a educação, ou até tira recursos de educação e assiste ela afundar, fica ainda pior do que ela é. Então, é uma discussão central. O Decotelli, ele chega... Primeiro, eu não cravaria ainda que, nossa, é um grande ministro, é realmente um nome ideal para a pasta, o currículo dele. Ele fez pós-graduação, nada na área da educação, ele não, antes de ter, no próprio governo Bolsonaro... Pós-doutorado, o currículo dele é... Exato, exato, exato. Antes de, no próprio governo Bolsonaro, ele ter trabalhado no Ministério da Educação, no Fundo Nacional, ele não tinha nenhuma passagem por educação também. Então, não é alguém exatamente da área. E a gente já aprendeu, ao longo desse um ano e meio de governo, que quando a gente acredita muito nos currículos e nos perfis brilhantes que saem da ala militar, muitas vezes a gente acaba se decepcionando um pouco, e nem sempre é todo aquele brilhantismo que a gente esperava. Mas, eu não tenho a menor dúvida que ele fará um trabalho melhor que o Weintraub. E, segundo ponto, ele, numa entrevista que ele deu hoje para o Globo, ele já disse claramente a que veio. O Weintraub era um ministro antipolítico por excelência. Ele era alguém que, naquela reunião do dia 22 de abril, eu não sei quem assistiu o vídeo, era uma verdadeira reunião ministerial. Exato, exato. O pessoal está informado, está ligado. Exato. Era uma verdadeira escolinha do professor Raimundo, ali, de uma hora e meia, que a gente assistiu. O Weintraub, naquele vídeo, deu com muita clareza a posição dele. Ele é um ministro militante, ele fez um discurso de militante lá dentro. Ele criava briga, ia para protestas, mas não tinha nenhum trabalho e não tinha nenhuma articulação política. O Decotelli chega com o discurso rigorosamente, diametralmente, oposto. Falando, não, o que eu quero, acima de tudo, é o diálogo. Diálogo com quem? E quem que ele cita? Justamente as diferentes legendas importantes do Congresso Nacional. Então, ele está aí para, justamente, ser essa voz de articulação e diálogo e negociação junto ao Congresso. Ou seja, eu imagino que seja um nome que tenha agradado muito aos parlamentares do chamado Centrão, que querem justamente isso, que já estão com o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, FND, na mão, já está nas mãos dos partidos do Centrão. E, agora, o ministro da Educação também vai ser alguém que vai conversar junto. Muitas vezes, as pessoas olham de uma forma meio demonizando a ideia de diálogo e de conversa política e tudo. Não, isso não é verdade. É importantíssima essa articulação política e a conversa junto ao Congresso. A questão é em que termos ela é feita e com que agenda. A gente ainda não tem muito clara qual que é a agenda que o Decotelli vai trazer. A gente tem claro que ele quer priorizar esse diálogo. Ainda não conhecemos que agenda será trazida, se é que terá. Talvez seja um ministério também que queira muito mais deixar nas mãos do Parlamento, do Congresso, mais do que trazer e trazer direcionamentos claros. A gente vai assistir isso ainda. Eu não tenho a menor dúvida de que, dado aquilo que a gente acabou de deixar, o Vaintraub, a situação da qual a gente saiu, a gente tem que estar otimista. Não vai ser tão ruim quanto aquilo. Mas ainda é cedo para cravar que vai ser bom ou excelente. Vamos esperar para ver. Vamos dar um voto de confiança. Vamos dar o benefício da dúvida para o novo ministro e ver se ele realiza um bom trabalho. Oi! É novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.